É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumami Games. E você não errou não, o título do vídeo é o que eu gostaria de ver no Summoners War. Exatamente, mas eu tô no Chain Strike, ok. É porque Chain Strike é um dos novos jogos aí da Contweiser, eu tenho jogado ele aí no canal, se você ainda não conhece. Tem uma playlist aí só de Chain Strike, e esse vídeo tá na playlist tanto de Chain Strike quanto de Summoners War. E eu já vou explicar o porquê. Esse jogo é da Contweiser, a mesma produtora que faz o Summoners War. E eles implementaram algumas coisas nesse jogo aqui, cara, que eu achei fantástico. E eu gostaria muito de ver essas coisas no Summoners War. Se você também acha que deveria ter lá, dá uma força aí no comentário, comenta. Deixa teu like, fortalece o canal, não é inscrito, se inscreve ainda. Muita coisa boa no canal. Vamos lá, pra começar, galera, uma coisa que eu curti demais, foi na última atualização aqui. Quando a gente vem nas batalhas, cara, tanto nos cenários aqui na aventura, ok, Quanto nas masmorras, eles habilitaram uma coisa muito top. Se você vir aqui, eu não vou botar pra fazer porque vai demorar, e marcar batalha dez vezes, Ele vai proceder por dez vezes ininterruptas, cara. Ele vai terminar e vai de novo, ele vai terminar e vai de novo por dez vezes. E no final, ele vai te dizer se você quer ficar com equipamento, se você vai vender o que você ganhou ou não. E nas masmorras vai mostrar se você ganhou pergaminho, no caso aqui não é pergaminho, é livro. Se você ganhou livro, se você ganhou essência, o que você ganhou. Cara, isso é uma ferramenta fantástica, cara. Por que não, com to us, colocar lá no Summoners War, cara. É um 10x, esse negócio de ficar olhando toda hora de um minuto e meio, Um minuto e meio, pra quem já faz uma run mais rápida de dragão. Então, cara, é muito chato ficar toda hora dando refresh lá, replay. Então, seria uma coisa que eu gostaria de ver, sim, lá no nosso Summoners War. Você vai ver que aqui nas masmorras também tem, cara. Tanto em Terra Desconhecida, quanto no Santuário Misterioso, existe também essa opção. Eu vou aqui no Santuário Misterioso só pra mostrar pra vocês. Santuário da Luz, se eu for fazer o set aqui, que é o que eu tenho feito, eu posso marcar a batalha dez vezes. Então, ele diz ali, a batalha encerrará automaticamente quando você for incapaz. Ou seja, se você perder, né? No caso, incapaz de entrar, faltar energia ou perder. Então, cara, muito legal, cara. Muito legal isso aqui. Tá de parabéns a Contuance. Espero que coloque lá também. Outra parada, cara, que eu acho fantástico. Isso já tinha, desde o início, na verdade, desse game. Mas que eu achei, assim, muito top, cara. Muito da hora. Tá aqui nos nossos guardiões, cara. Quando você chega aqui no equipamento do teu guardião. E você quer upar um determinado equipamento. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que eu quero upar. Eu não devo ter muitos que eu queira upar, porque eles ainda estão fracos. Mas vamos lá, vamos fazer um exemplo. Quando eu clico aqui e quero upar, vamos supor, esse equipamento tem potência, né? E aqui tem potenciar uma vez e potência consecutiva. A Contuance já colocou no Summoners War. Você bota dez vezes pra tentar dar um upskill. Beleza. Mas aqui, cara, existe potência. Mais um, mais dois e mais três. Vamos pegar um equipamento aqui mais básico, só pra gente fazer? Um qualquer aqui, esse de resistência não. Vamos, essa espada. Eu não queria upar ela não, mas vamos tudo em prol do vídeo, né? Potência. Potência consecutiva até três. Ele vai ficar dando replay até ir mais três, cara. Isso é fantástico, velho. Entende? Você não tem que ficar olhando de dez em dez vezes nesse caso. Ele vai dar replay enquanto precisar upar por três vezes, ou por duas, ou por uma. Aqui foi tudo de uma vez só. Mas se eu botar mais três vezes, ele vai ir até mais seis. Se eu botar mais duas, ele vai ir até mais cinco. E vai ficar tentando enquanto eu tiver ou gold, no caso aqui, ou ele upar. Olha lá. Falhou, ele vai continuar. Não vai ser só três tentativas. Ele vai ir mais três níveis. Quando você coloca isso no Summoners War, cara, eu acho fantástico. Você apoia? Deixa aí nos comentários. E por último, cara, uma coisa que eu achei sensacional, cara. E eu queria que você deixasse também essa opinião aí do que você gostaria de ver no Summoners War. Aqui existe uma coisa chamada transcendência, cara. Transcendência. A transcendência é feita quando você tem outro mob exatamente igual, do mesmo mob, no caso. E você pode jogar um dentro do outro, desde que ele esteja upado no máximo, utilizando mais algumas relíquias, entre outras coisas. E o mob vai passar a ter mais levels aqui. O que eu acho que poderia acontecer no Summoners War, baseado nessa transcendência? Ter uma transcendência, não que vá dar mais level, nada disso. Mas, digamos, eu tenho dois Leo, eu tenho duas Helenas no Summoners War. Por que não poder transcender, ou seja, botar os dois level 40, jogar um dentro do outro, para que aumente um status básico, que mude uma aparência dela, porque é um mob que teve a transcendência. Cara, eu acho que seria fantástico. Aumenta um pouco os status básicos, muda ali a skin do bicho, dá um agrado a mais ali. Eu acho que seria da hora, muita gente com muito mob repetido, cara. O que você acha? Deixa aí nos seus comentários. Eu estou sempre lendo e respondendo. Galera, eu agradeço a vocês por tudo. Se curtiu esse vídeo, achou legal esse formato de vídeo que eu estou trazendo aqui dessa vez, deixa aí nos comentários, cara, para a gente trazer mais coisa. Ter mais bate-papo. Em breve vamos estar voltando com muitas lives aí, cara, de muitos jogos. Ah, pretendo trazer Team Strike, pretendo trazer Dungeon Hunter Champions, pretendo trazer Summoners War. Fortnite, muita coisa em breve. Se prepara aí, vem coisa boa na Katsum Gaming Games. Curtiu, deixa o like. Não é inscrito ainda, se inscreve. Eu agradeço a vocês por tudo. Até a próxima. Valeu. E fui, galera.